Música Eu pediria pro senhor, pro senhor serviço de ponte Eu estou pedindo porque eu não tenho óbvio da Casam Eu já levei a situação para o Marcelinho da Casam, como muitas pessoas não tem Mas nós dependemos de uma ponteira E essa ponteira é... Sede água para muitas famílias, eu da minha água Como no verão passado, tivemos problemas com a Casam Eu coloquei caminhão-pipa lá, abastecemos os caminhões e foi distribuída água na tapeta Tá certo? Mas a minha preocupação, porque a nossa água acaba sendo poluída Eu pedi para os órgãos, inclusive no dia que a prefeitura estava no bairro E eu não fui atendido, eu queria pedir através do senhor, que é intendente Faz parte de uma rua e tem moradores Eu estou abrindo aqui a denúncia, eu estou abrindo, eu estou assumindo Quando chegar a vigilância sanitária, eu vou assumir Mas eu preciso que algum ente desse aí, alguma entidade chegue e fale assim Quer o Marcelo aqui? Eu vou mostrar o local e eu vou abrindo o Marcelinho no ar Se eu puder contar com o seu apoio, com a sua ajuda, eu agradeço Porque nós bebemos em água, o senhor sabe que é saúde Imagina essas famílias com encolamento de pele Eu fiz irregularidade, falo de novo aqui em frente ao intendente Falei na frente do Marcelinho, que é o gerente regional da Casa E vou falar com o Galino essa semana, que nós teremos uma entrevista Para ver a questão de água e essa questão do esvoto também Porque eu não acho justo a gente morrer recebendo essa poluição por causa de terceiros Que é a população, é a comunidade É para cobrar, vamos cobrar o direito, mas se for preciso passar a mão na cabeça, não passar Mas se for para dar com o marteiro, não vou dar